Oi! Hoje é dia de Book Haul, na verdade é a terceira parte dos livros que estão chegando aqui nesse mês de março de 2021 para o canal. Bom pessoal, para quem não entendeu exatamente essa história de terceira parte, claro, de fato é a terceira vez aqui em março que eu faço algum Book Haul. Literalmente, há uma tradição aqui no canal. Em todas as segundas-feiras eu faço o desempacotamento de alguma compra recente ou que está acumulada ali na estante. E claro, quando não são compras, por exemplo, nas lojas tradicionais tipo Amazon, então Saraiva ou Pequenos Cebos, eu também faço o desempacotamento. Uma coisa que eu gosto bastante que são as caixas mistérios da Terra e Experiências Literárias. As duas caixas, azul e a laranja. Se você ficou curioso no que é exatamente esse negócio de caixa mistério, de literatura, obviamente, eu vou deixar no link aqui em cima o que aconteceu na abertura dessas duas caixas também aqui de março de 2021. Um livro bastante interessante em uma caixa, na outra caixa um livro também interessante. Dá uma conferida nos dois links acima porque, sim, tivemos bons produtos aqui em março de 2021. Mas vamos ao tradicional mesmo, que são as comprinhas básicas. Bom, eu sempre digo que eu faço bastante book haul, porque, claro, bastante desempacotamento, porque eu vou acumulando compras lá na estante. Eu aproveito tudo que é promoção que existe nas lojas virtuais. E literalmente, quando chega o pacote em casa, eu não abro. Eu vou acumulando mesmo. Por isso que eu consigo fazer toda segunda-feira algum desempacotamento. Não é porque eu tenho muita grande sobre ele não, pessoal. Eu sou o cara que vai atrás de promoções. É sempre bom e interessante. Bom, temos três pacotes aqui. Como eu comentei, montávamos um da Saraiva e um de uma pequena livraria. Talvez um sebo. Daqui a pouco eu desculpo. Eu vou primeiro da Saraiva, porque, literalmente, eu não sei se aqui dentro tem um livro ou tem um DVD. Na Saraiva, eu costumo comprar mais DVD. E essa comprinha aqui, faz tempo. Será que tem a data? Não, nem tem, né? É, não tem. Vou ficar devendo até para a minha curiosidade. Realmente não tem. Usado na transportadora da Saraiva, não deixa a data aqui no exterior. Só, claro, na nota fiscal do lado de dentro. Enfim, vamos abrir. Mas como eu comentei, a caixa está muito levinha. E é tão leve que não parece que tem um livro. Mas se tiver também aqueles bem fininhos. Vamos ver. Então, se trata. É, eu estou correndo, não estou nada. Mas, enfim, está aqui a nota fiscal. O preço, digamos, foi R$8,00. É isso? R$10,00 só. Realmente foi uma pichicha. E temos aqui, então... Ah, por isso que é pequenininho, por isso que é leve. É um livro de contos. Com apenas três contos de sombra. Olha só. Chama-se O Outro. Contextos. Do London, do Anderson e também do Stevenson. Pois é. Bacana. Eu gosto de comprar muitos livros de contos. Ou seja, não está nada fora do esquadro tradicional aqui do canal. Bom, temos aqui, então, as histórias. A Sombra e o Brilho, do Jack London. A Sombra, de Hans Christian Andersson. E também Mark Hahn, de Robert Louis Stevenson. Bacana. Deixa eu colocar aqui para vocês verem os títulos. Não sei se vai ficar em foco aí para vocês. Mas não tem problema. São histórias. Curtas, 40 páginas, outra, um 20. Outro um pouquinho maior. Os histórias. Mas é daquele tipo de compra que eu não lembro porque eu comprei esse livro. Pois é. E faz tempo. Com certeza, deve ter dois anos que esse pacotinho está parado aqui na estética. Mas realmente, como são contos, eu vou me divertir na leitura. Com certeza. Porque, claro, para quem acompanha o canal também sabe muito bem que temos aqui a sessão do canal chamada Contos do Meio Dia. Que eu faço, claro, uma valorização das pequenas histórias. Eu sempre digo, se você quer conhecer novos autores, tipo esses três. Ou o London, o Anderson ou o Stevenson. Antes de ler os seus romances, pegue antes suas pequenas histórias. Para você já saber como é que é a narrativa do cidadão. Vai que você não gosta muito ou não se interessa, de fato, pelos temas dele. Bom, pega uma história pequena, curta, você já sabe se vai gostar ou não. E depois, parte para coisas um pouco mais extensas. Sempre são as dicas principais que eu dou aqui no canal. Portanto, aqui, o outro, três contos de sombra. Espero que seja uma boa dica para vocês também. Bom, antes de mostrar para vocês o segundo título aqui desse vídeo, deixa eu fazer um rápido javazinho. Não demora muito não. É literalmente dizer para vocês que para os três títulos mostrados por aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo links para poder adquiri-los essas obras através da Amazon, que é meu parceiro de compra e também de venda. Sempre lembrando, se você faz esse favor aqui para o canal de utilizar esses links para efetuar a compra, a gente, claro, acaba ganhando aquela comissãozinha de vendedor. É uma meca, mas ajuda bastante a gente a crescer. Principalmente em época, daqui a três, quatro dias, o canal vai fazer quatro anos de existência. E sempre esse apoio aqui do pessoal que frequenta o canal ajuda bastante a gente a crescer. Enfim, já enrolei bastante. Vamos então para quase saiu o ano do estilete, abrir esse pacote que é, sim, da Amazon. Este pacote aqui, eu até sei mais ou menos do que se trata, porque ele não está parado há muito tempo na estante. Realmente, ele é um pouco leve, porque é do tipo de livro que engana, né? Ele parece extenso, volumoso, pesado, tem bastante páginas, mas na verdade, acaba se utilizando até como um papel bem levinho. Eu me refiro, no caso, quando são histórias de quadrinhos japonês, ou então, no caso, os mangás. Pois é, tá ao contrário, mangá, a gente tem que ler de trás para frente. Pois é, temos aqui Hiroshi Hirata, com o seu Satsuma Kishiden. No caso aqui, o volume 3 das Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Eu acho que eu cheguei já a mostrar os dois volumes anteriores aqui dessa série, que são três volumes. Isso também às vezes acontece, porque eu fico juntando os pacotes lá na estante, sem querer abri-los em mente, exatamente na hora que chegam. Então, acaba que, às vezes, quando eu compro edições que tem mais de um volume, dois, três, às vezes quatro, às vezes eu mostro o segundo, depois, em outro vídeo, mais pra frente, eu mostro o último, aí sim, eu mostro o primeiro, depois o terceiro, uma salada que eu faço. Mas eu acho que talvez esse aqui tenha aparecido na primeira, segunda e terceira ordem. Pois é, bacana. Deixa eu abrir, porque essas edições aí, no caso, acho que vocês sabem, né? Da editora Pipoca e Nanquim, que nasceu aqui no YouTube. Três Abazes, para quem não conhece, procura aí na pesquisa Pipoca e Nanquim. Vocês vão descobrir que eles são fascinados dessa arte, dos quadrinhos. E, principalmente, o Bruno Zago é o cara que puxa as histórias orientais, no caso, os mangás. E eles estão, então, caprichando em boas histórias, desta vertente narrativa de se contar histórias através de imagens. Pois é, muito bacana mesmo. Deixa eu mostrar aqui a capa da frente. E depois, a de trás. E também, principalmente, essas edições realmente são bacanas da Pipoca e Nanquim, porque tem uma sobrecapa. Olha só, eu vou retirar e encontrar aqui uma capa num tom dourado, onde temos essas ilustrações. Eu acho que na TV ali, no monitor, mudou um pouquinho a cor, mas é um tom mais dourado. Mas eu acho que foi isso mesmo. Eu abri os outros dois volumes, porque, se não me engano, um era azul, tinha uma cor azul aqui da capa interna, e outra era vermelha, ou algo parecido. E é uma história que eu estou bastante curioso para saber sobre essas histórias aqui, desses samurais. Histórias de samurais sempre são boas. Claro que eu vi mais no cinema do que em quadrinhos, confesso. Geralmente, quando eu li mangá, li pouco também. Não li muito, não sou nenhum especialista nisso. Não eram histórias de samurai. Coisa curiosa. Por exemplo, uma que eu gostaria muito de ler, sempre falando, ah, vou começar a comprar, mas é uma extensa coleção. É o Lobo Solitário, por exemplo. É, realmente, então vai de Satsuma, que eu vou sim descobrir como que é essas histórias de samurais nos quadrinhos. Claro, tem uma pegada diferente do que a gente vê lá nos cinemas. De qualquer forma, faço até a pergunta para vocês. Vocês curtem aqui nos canais de literatura aparecer gibi, no caso as histórias em quadrinhos, seja as ocidentais ou então as orientais, os típicos mangás, gostam ou não? Respondam aqui na descrição do vídeo. E agora vamos para o terceiro e último pacote aqui deste vídeo, porque ainda bem porque eu estou derretendo. Eu acho que vocês estão percebendo que eu estou suando litros, porque está quente para dedéu e essas luzes aqui na minha cara tão difícil, viu? Mas enfim, queixas à parte. Essa compra aqui, na verdade, foi feita até pela Amazon, mas quem fez a entrega, efetivamente vendeu, na verdade, foi uma pequena livraria. Eu compro muito, aproveito os parceiros da Amazon para comprar algumas edições que a própria Amazon não tem mais em estoque. No caso aqui, eu comprei pela Casarão dos Livros, que é de Brasília. Olha só, de Itaguatinga. Veio de longe mesmo. E quando foi que eu comprei? Olha só, para vocês terem uma ideia, como as coisas ficam paradas aqui na minha estante. 7 de fevereiro de 2018. Pois é, três anos que esse pacotinho está parado ali na minha estante. E sem culpas. Eu não ligo de deixar um livro parado, porque eu tenho muita coisa para ler mesmo. Então, não adianta. Se você abre o pacote e já sabe que tem mais coisa para ler, você vai ficar mais desesperado ainda, né? De ficar flopando com as leituras prometidas e aquelas coisas, né? Quase que eu fiz um estrago aqui, não tem problema. Bom, deixa eu abrir aqui de uma maneira que eu não consegui fazer um estrago maior ainda, mas está bem embalado aqui, ó. Ah, não, agora já cheguei no livro principal. Ah, eu estou começando a ter uma ideia do que se trata. Eu acho que é uma história infantil. Pois é. E eu estou olhando só a parte de trás do livro, a quarta capa. Não cheguei ainda na capa. Mas aquelas coisas, como as compras, marcam a nossa memória. Mesmo que a gente fique tanto tempo sem perceber. Sem viver novamente o livro, né? Já que são quase três anos. Quase não, já passou de três anos. E é isso mesmo. Uma história infantil. E com uma particularidade, que é uma raridade. Pois é. Eu demorei para encontrar essa edição aqui na Amazon. Estava esgotado há muito tempo. Eu lembro muito bem que eu tentei comprar esse livro em várias e várias oportunidades. E não conseguia. E acabei encontrando, então, neste sebo. E, se eu não me engano, tem alguns títulos que, claro, ficam fora de catálogo. Mas eu ainda deixo lá dentro da lista de desejo. Porque um dia pode aparecer em algum sebo. E foi o caso, justamente, dessa história aqui. Contos de Lugares Distantes. Do autor, Xantan. Não. Xantan. Não sei se é assim exatamente que pronuncia o nome dele. Mas foi uma história que sempre me chamou a atenção. Estava sempre bem destacada ali nos comentários. E, sim, é daqueles livros que eu caço bastante. E eu tenho aqui em mãos, não um livro novo. É um livro usado. Dá para perceber que ele tem um certo desgaste. Ele tem até um certo molejo aqui, ó. Na lombada. Porque foi bem folheado. Um livro infantil que, provavelmente, foi folheado um pouco por alguma criança. Ou então pelos pais de algumas crianças. Pois é. Bacana. Tem ilustrações interessantes. Esse artista aqui é bastante conhecido. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Essa daqui. Só que eu não vou abrir muito aqui porque pode quebrar a revista. Aliás, revista não, né? Livro. É um livro com bastante ilustrações. Essa aqui também é bonita, olha só. Mas, como eu disse, não vou abrir muito porque senão pode quebrar. Está bem frágil este livro. Essa edição tem até uma certa curiosidade aqui. Parece que ela está marcada pelo proprietário anterior ou não? Não. É uma imitação de marcação, eu acho. Ou será que não? Cara, agora eu fiquei na dúvida. Porque tem até umas marcações feitas tipo a lápis. Por exemplo, tem essa aqui, ó. Tem a lápis e também é uma marcação aqui no marca-texto. Só que observando bem aqui, não dá para perceber que... O marca-texto é fácil de estar aqui, incluso na página, a gente não perceber. Mas parece muito. Já a marcação escrita lápis, realmente parece que está um pouco afundado por causa da pressão do lápis no papel. Não sei. Só lendo depois para descobrir isso aqui tem a ver com a narrativa da própria história. Obviamente foi algum pai que fez uma marcação aqui neste livro. De qualquer forma, torna-se uma realidade maior ainda porque tem a marca de uma pessoa que passou por esse livro. Que é bastante interessante. Só que tem um problema, né? Livro usado, livro velho, eu sempre tenho um problema de sentir uma certa alergia. Minha mão já está ficando um pouquinho grossa. Só de perceber que o papel já está gasto pelo tempo. Para vocês terem uma ideia, né? Eu comprei isso aqui em 2018, já faz tempo. Mas essa edição é bem antiga. Deixa eu ver se eu acho aqui o expediente do livro. Ah, sim. Eu esqueci de dizer uma coisa super importante. Por que eu fui atrás tanto dessa edição? Porque é uma edição da Cossack Knife, que era a editora que fazia coisas muito bonitas. Olha, a história aqui é de 2012. A edição, aliás, a história é de 2008. E essa edição da Cossack Knife é de 2012. Por isso realmente que está... Aliás, é uma reimpreensão de 2013. Mas por isso que está realmente um pouco envelhecido esse papel. Sim, a Cossack Knife fazia grandes publicações. E eu sempre que tenho a oportunidade de comprar algum livro deles, não importa. Eu compro pelo objeto em si. Não vou nem atrás da literatura. Mas no caso aqui do Chantal, realmente é um cara que fez boas histórias infantis. E um bom ilustrador também. Então, com certeza, valeu essa compra de uma raidade. Vocês gostam de comprar também livros difíceis? Então, aqui está para fechar o vídeo apanhado geral desta terceira parte de livros que estão chegando recentemente ao canal por aqui em março de 2021. Literaturas completamente diferentes. Temos aqui histórias sombrias. Depois uma história bem adulta, lá do tempo dos samurais. E por fim também, história completamente mais doce e delicada, como são as histórias infantis. Acho que tem para todo mundo aqui. Todo mundo pode se divertir. Espero com essas boas dicas para vocês. E naquela, se vocês curtiram realmente a ideia da leitura dessas publicações, se tiverem interesse em adquirir os livros, por favor, usem o link que eu deixo, os links que eu deixo na descrição do vídeo. Acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um rápido unboxing aqui dessas comprinhas básicas que vocês perceberam desde 2018 até agora. Este livro aqui, o mangá, eu comprei, acho que foi no começo do ano ou finalzinho do ano. Uma coisa mais ou menos parecida com isso. Enfim, já vamos combinar aqui na próxima segunda-feira. Claro, toda segunda-feira tem algum desempacotamento. Será a primeira parte dos livros que estão chegando ou chegarão em abril aqui para o canal. Lembrando de novo que o canal vai fazer quatro anos no mês que vem. Então, será uma boa comemoração com a gente. Participe dos vídeos que chegarão a seguir. E tchau!